Neste capítulo, a Tice tem uma crise de ciúmes do Enver, enquanto a Serin decidida a continuar manipulando a Tice e destruir a vida da Bahari do Enver, a Serin rouba todo o dinheiro do Enver, deixando o Enver sem dinheiro para comer e também mente para a Tice novamente, mas Serin se dá mal, gente, se dá mal de novo, acompanhe o vídeo até o final, porque você vai se surpreender. Na casa da Bahar, Bahar, Nissan e Doruk estão no quarto e os vizinhos de cima começam a brigar. E o Doruk diz à televisão, mamãe, que está alta, é? E a Bahar diz não, são os vizinhos discutindo. Nissan fica feliz porque a Bahar falou o que realmente estava acontecendo. Na casa da Tice, Serin liga para o Levente e pede um favorzinho para o Levente e o Levente diz que vai fazer. Logo em seguida, a Tice entra no quarto e diz para a Serin que vai falar com o Enver e com a Bahar, que vai pedir para eles voltarem a morar lá com elas e que a Serin vai os tratar bem. Serin diz, eu juro que sim. Assim que a Tice sai, Serin diz, eu juro que eu vou destruir a vida deles. Na casa da Bahar, Bahar está limpando e o Enver está todo encolhido em cima de uma poltrona com as pernas encolhidas para não atrapalhar a Bahar. E a Seida chega para fazer uma visitinha e diz, que isso, o senhor já está velho para ficar assim, hein? Enquanto a Bahar limpa, vem aqui em casa, que eu te faça um cafezinho. E o Enver diz, será que eu vou Bahar? Bahar diz, sim, se você quiser, é claro. E o Enver vai na casa da Seida. Seida faz um cafezinho e o Enver pergunta como está o trabalho da Seida. Seida diz que ela está cantando três noites por semana, que tem que aumentar o repertório para não ficar músicas repetitivas, para não enjoarem e começa a cantar algumas músicas para ver o que o Enver acha. E o Enver super elogia a Seida. Enquanto a Tice chega no apartamento da Bahar, gente, e a Seida está cantando alto, dá para ouvir ali do lado de fora. A Tice bate na porta e a Bahar fica surpresa porque achava que era o Enver. E a Tice diz, minha filha, você está doente? Volte a morar lá em casa. Cadê o Enver? O Enver não sabe nem cuidar dele mesmo. Como ele vai cuidar de você? Bahar diz, é o Enver, o Enver, ele foi no mercado. Entra, entre, mãe. E vai puxando a Tice para dentro de casa, para a Tice não ver que o Enver estava na Seida. E a Tice vai para entrar na casa da Bahar bem na hora. Agora o Enver sai dando risada da casa da Seida, deixando a Tice furiosa de ciúmes, gente. A Tice diz, nossa, você está felizinho aqui, né, Enver? Eu não quero atrapalhar. A Tice sai furiosa e o Enver fica gritando, espere, a Tice, espere. Enver vai gritando, tenta se explicar e diz a Tice, a Bahar estava limpando, eu só fui na casa da Seida um pouquinho. Me escute, por favor. A Tice nem responde o Enver e diz, a Tice, você não é assim, fale comigo. E a Tice diz, e você é assim, Enver? Que tipo de homem que você é? Que tipo de homem que você se tornou que passa o seu tempo com garotas da vida? Sinto vergonha de você por anos, trabalhei como uma louca para te sustentar, mantive você. E agora você me envergonha? A Tice vai embora furiosa e o Enver fica gritando que jamais vai voltar para a Tice. Enver ficou muito magoado e a Tice com muitos ciúmes. Enver, furioso, está conversando com a Bahar e com a Seida e diz, acabou. Amanhã vou buscar a minha máquina de costura, acabou. A Tice, para mim, não existe mais. E a Bahar diz, que é isso, Enver? Então, eu estraguei o casamento de vocês? Não, não, não. Amanhã você vai para casa, faz as pazes com a minha mãe e depois volta. E o Enver diz, não. Não, não. Jamais eu vou voltar para a Tice. Ela acha que eu sou um parasita? Não, não, não. Eu não vou voltar. Que tipo de casamento é esse? Seida diz, que é isso? Está maluco, velho? Tem que ter orgulho de estar casado há tantos anos. Eu, hein? E o Enver diz, eu tenho orgulho, mas... Mas também não é para tanto, né? Bahar e Seida aconselho, Enver, a fazer as pazes com a Tice. Enver diz, não. Eu vou ficar aqui até você melhorar. E depois que você melhorar, arruma o apartamento para mim, fim de papo. Acabou. A Tice chega em casa e conta para a Sirim. Sirim diz, não, não. Eu sempre te apoio, mas dessa vez, não, mãe. O meu pai não é disso. Eu vou ligar para ele. A Tice diz, não se meta. O seu pai mudou. Isso sim. Quer saber? Deixa. Ele não sabe se virar sozinho. Ele pensa que vai se virar sendo estilista das cantoras. Ele não perde por esperar. No dia seguinte, Enver está pendurando lá na janela a plaquinha de alfaiate Enver e grita para o Arife, será que eu posso? O Arife diz, claro, claro. E já arrumei como trazer a sua máquina de costura. E o Enver agradece. Enquanto a Tice está trabalhando, um homem liga dizendo ser o psiquiatra da Sirim e diz que precisa falar urgentemente com a Tice e combina de se encontrar com a Tice em frente ao consultório dele. Enquanto Enver, Arife e os amigos do Arife chegam em frente à casa da Tice para buscar a máquina do Enver, mas a Tice trocou a fechadura, gente, para o Enver não entrar. E como não tem ninguém em casa, eles não conseguem pegar a máquina e a Tice fica super triste. Enquanto a Tice chega em frente ao consultório daquele homem que ligou dizendo que era a psiquiatra da Sirim. E o homem já está ali em frente e diz é que eu estou com pressa, eu tenho que sair, podemos andar rapidamente enquanto conversamos. A Tice diz claro, claro, e aquele homem diz a Sirim, tem problemas reais, ela vai começar com o tratamento agora. Neste período você tem que ser cuidadosa, porque a Sirim pode tirar a vida a qualquer momento. Temos que proteger a Sirim, temos que manter a Sirim longe de pessoas que ela não gosta, ela tem que ser cercada de atenção, amor, compreensão e compaixão. Senão ela pode tirar a vida a qualquer momento. A Tice fica desesperada, gente. Enquanto a Sirim está em um restaurante com o Levente, aquele homem que fingiu ser psiquiatra dela, chega dando risada e diz que conseguiu enganar a Tice, que ela acreditou em tudo o que ele falou. Sirim dá risada e comemora. Enquanto a Jali vai conversar com o verdadeiro psiquiatra da Sirim. Enquanto o Enver está triste na casa da Bahara, a Tice tenta ligar várias vezes e o Enver não atende. A Tice vai até o trabalho da Bahara e a Bahara não está. É nisso. A Fernandes diz com quem gostaria de falar e a Tice diz, eu estou procurando a Bahara, eu sou a mãe dela. E a Fernandes diz, olha gente, olhem meninas, a Bahara tem mãe, vejam todas. Como pude esquecer, foi a senhora que teve coragem de expulsar a filha doente de casa. E a Tice diz, que tipo de comentário é esse? E a Fernandes diz, que tipo de mãe é a senhora? Como uma moça tão gentil saiu de alguém como você? E outra colega de trabalho da Bahara diz, é com certeza não puxou a ela. A Tice vai para sair, Fernandes segura a Tice no braço forte. Olha para a Tice e diz, espero que você sofra dez vezes mais que a Bahara, espero que a sua outra filhinha fique vinte vezes mais doente que a Bahara. A Tice sai de lá chocada. Logo em seguida a Bahara chega e elas contam o que aconteceu. E a Bahara diz que elas agiram errado, que não deveriam ter tratado a Tice daquele jeito. Enquanto a Tice chega em casa e a Cirin diz, ah, falou com o psiquiatra. Ele disse que ia falar com você e a Tice diz sim. Ele disse que era para mim ser solidária e que você estava bem. E a Cirin diz, ah, e tudo bem para você ser solidária comigo? A Tice diz, claro, e abraça a Cirin. Cirin diz, ótimo, agora só falta trazer o meu pai de volta. A Tice diz, deixa que eu trago ele de volta. A Tice sai do quarto e a Cirin comemora que conseguiu enganar a Tice de novo. E na casa da Bahara, Bahara chega e diz a Enver, a minha mãe esteve no meu trabalho hoje e as minhas amigas a trataram mal. Eu não estava lá. E a Enver diz, ela me ligou várias vezes. Nilce, a Tice liga de novo no celular do Enver e a Bahara diz a minha mãe. O Enver diz, eu sei, mas eu não vou atender. Bahara diz, deve ser importante, atende Enver. Bahara atende o telefone e diz, mãe, eu sei que te trataram mal hoje, sinto muito. E vou passar o celular para o Enver e faz o Enver falar com a Tice. Na casa da Tice, Cirin chega e diz, mãe, eu tive uma ideia de trazer o meu pai de volta. Ele não vai conseguir se manter lá, a máquina está aqui mesmo, eu vou... Eu vou dar um jeito a Tice e diz, ele tem a aposentadoria dele, Cirin. Cirin diz, eu tenho que pagar o meu curso, eu vou passar o cartão dele. Assim ele vai voltar. A Tice diz, não, é errado. Cirin, deixa eu fazer do meu jeito. Estou te avisando para depois não dizer que eu minto. Eu vou trazer o meu pai para casa, como deve ser. Enquanto o Enver conta para a Bahar que a Bahar disse que a Tice disse que falou com o psiquiatra da Cirin e que a Cirin está meio perturbada. Nisso a Tice liga de que você escolheu, Enver. Vai voltar, é para o bem da Cirin, porque por mim você não voltaria nunca, mas eu não te perdoei. Enver diz, eu acho que é mais uma mentira da Cirin. Eu acho que aquele homem que falou com você nem era o psiquiatra dela, porque ela não tem limite para mentira. E no dia seguinte, Bahar diz para o Enver que está sem dinheiro, Enver. Diz que vai no mercado fazer umas comprinhas, que não é para Bahar se preocupar. Enquanto a Cirin, gente, vai no caixa eletrônico e tira todo o dinheiro da aposentadoria do Enver. Ele diz, agora você vai ver só, paizinho. Enquanto o Enver vai sacar a aposentadoria dele, a moça diz que alguém já pegou todo o dinheiro. Enquanto a Cirin está no curso pagando a mensalidade adiantada só para gastar o dinheiro do Enver. E o Enver liga para a Cirin e a Cirin diz, ah, paizinho, eu ia te avisar mesmo, ia te ligar para dizer que eu paguei a mensalidade do meu curso com o seu cartão, tudo bem? Enver diz, é, mas bem que poderia avisar. E a Cirin diz, é, que eu estou com saudades. Enver, desliga o telefone na cara da Cirin. E fica muito tristinho, gente, em frente ao mercado com aquela listinha nas mãos. Enquanto a Tice vai falar com a Jale, triste, diz que falou com o psiquiatra da Cirin e que ele disse que a Cirin pode sentir a vida dela a qualquer momento. Já lhe diz que estranho. Eu não acho que a Cirin seria capaz disso mesmo, acho que ela faz isso para chamar a atenção. Mas já que, se ele falou isso, deve ser verdade, porque ele é um ótimo psiquiatra na escola. Ele era o preferido dos professores. Chamavam ele do aluno dourado, porque ele tinha o cabelo claro. E a Tice fica intrigada e diz, cabelo claro? E a Jale diz, sim, cabelo claro, olhos claros. E a Tice fica intrigada, porque o homem que falou com ela não tinha cabelos claros e nem os olhos claros. A Tice sai do consultório da Jale e vai até o consultório do psiquiatra da Cirin. Fala com a secretária e diz que gostaria de falar com ele. E a secretária diz que é para a Tice esperar, porque ele está muito ocupado. E a Tice fica lá esperando nisso, o verdadeiro psiquiatra da Cirin. Vai ali e pede para a secretária levar um cafezinho para ele. E a Tice olha e diz para a secretária, esse é o psiquiatra? E a secretária diz, sim, é ele mesmo. A Tice vê que a Cirin armou para ela, né? Descobre a mentira da Cirin, porque não foi aquele homem que falou aquelas coisas para ela. A Tice desmascara outra mentira da Cirin. Será que essa vez ela vai passar a mão na cabecinha da Cirin de novo? Escreva sua opinião nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus! Obrigada e fiquem com Deus!